Aqui agora eu estou saindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, Curitiba. Daqui eu estou seguindo para Santa Catarina. Vou mostrar como sair, como pegar o trevo lá no final, que é bem complicadinho para quem não conhece. Vamos contornando, se você pegar a esquerda, aqui na frente onde o carro está indo, você volta para o aeroporto, tem acesso aos estacionamentos. Se por um acaso passou, pode voltar por ali. Seguimos reto por aqui, no percurso tem vários estacionamentos. Essa outra pista do lado esquerdo, que você vê lá embaixo, é a que vem para o aeroporto. Eu tenho um vídeo também, que mostra quem vem de Santa Catarina, como que faz para chegar até o aeroporto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Como eu disse, para cá tem vários estacionamentos. Também tem essas opções para quem vai embarcar, pegar um voo ali no Afonso Pena. Aqui é muito simples, é só ir seguindo reto. Você não vai entrar em momento nenhum, até chegar na Avenida das Torres, lá na frente. Então, é uma retona assim. Essa descida que você está vendo. Tem esses prédios. Aqui não tem segredo nenhum, é bem fácil. O problema mesmo, é lá na frente, que é bem fácil de errar ali. Passando esses prédios, logo vem essas placas aqui. Essa pista vai nos levar para a direita, não tem outra opção. O que geralmente acontece, é de muitas pessoas irem reto, sentindo a Curitiba. Outro erro bem comum, é entrar nessa primeira saída aqui, que leva para São José dos Pinhais. Aí complica um bocado para sair ali também. A saída correta é essa aqui, que você tem que pegar. A segunda. Passando por debaixo da trincheira, já fica à direita, que é nessa primeira direita aqui que vamos entrar. Contornando agora o trevo, vamos cair já na Avenida das Torres, sentido a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora que estou aqui na Avenida das Torres, já vou pegar mais a pista aqui do lado esquerdo. Aqui tem um detalhe muito importante, que muitas pessoas erram, que é justamente ficar à direita. Que acaba pressionando você para o aeroporto novamente. Por isso é bem complicadinho esse trecho. E depois aqui é só seguir reto o seu destino, para onde você for. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse é o caminho que tem que ser feito. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal para mais vídeos. Deixe seu comentário. E compartilhe o vídeo com um amigo. E compartilhe o vídeo com um amigo.